A ausência de enfermeiros na tripulação das ambulâncias do SAMU não viola a lei que regulamenta o exercício da profissão. A decisão é da primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça. Em julgamento de recurso repetitivo, tema 1024, a primeira sessão do STJ fixou tese de que a composição da tripulação das ambulâncias de suporte básico, tipo B, e das unidades de suporte básico de vida terrestre, USBs, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, sem a presença de profissional de enfermagem não ofende, mas sim concretiza, o que dispõe os artigos 11, 12, 13 e 15 da Lei 7.498, de 1986, que regulamenta o exercício da enfermagem. Para o relator, ministro Og Fernandes, a exigência de enfermeiros na tripulação poderia prejudicar o sistema de saúde, pois esses veículos, que compõem a maioria da frota, não poderiam circular sem a contratação de milhares de enfermeiros em todos os rincões do país. Og Fernandes explicou que, apesar de não haver precedentes no STJ, existem posições opostas dos tribunais regionais federais sobre o assunto, o que obriga a corte a exercer a sua função de uniformizar a interpretação da lei federal, evitando que prossiga um controvérsio sobre a matéria no cotidiano da população brasileira. O Conselho Federal de Enfermagem apresentou recurso especial ao STJ, questionando o acordo do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que entendeu estarem de acordo com a legislação às portarias do Ministério da Saúde, que determinam que as USBs sejam tripuladas por um condutor de veículo de urgência e um técnico ou auxiliar de enfermagem. Isso porque esse tipo de ambulância atua apenas em casos nos quais não haja previsão de intervenção médica, o relator ressaltou que, no caso de atendimentos a pacientes graves, há previsão normativa de envio de ambulância tipo D ou Unidade de Suporte Avançado de Vida Terrestre, que tem equipes de, no mínimo, três profissionais, sendo um condutor do veículo, um enfermeiro e um médico. A primeira sessão negou, então, o provimento ao recurso apresentado pelo COFEM.